Glória no mar e petrusci, faz-lói a loupe, se o kino petrusci, se o mar e a roba, petrusci, se a roba, e os doni de mar e o domka, e os doni de o domka, no e sepa na mori na ta, no e sepa na na jovem e zoe. Glória no mar e petrusci, faz-lói a loupe, se o kino petrusci, se o kino petrusci, se a roba, petrusci, se a roba, e os doni de mar e o domka, e os doni de o domka, no e sepa na mori na ta, no e sepa na na jovem e zoe. Glória no mar e petrusci, faz-lói a loupe, se o kino petrusci, e os donit o domka, e os doni de mar e petrusci, se a roba, se o kino petrusci, e os doni de o domka, e os doni do domka, no e sepa na na treme, na e sepa na na jovem e zoe. Glória no mar e petrusci, vazio o kino petrusci, se o kino petrusci, e o kino petrusci, Tchau, tchau. 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 Tchau.